Então agora vamos seguir a nossa mensagem de hoje, vamos para capítulo 4. Hoje nós vamos falar da mulher samaritana, a mulher de Samaria. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Quando Jesus, quando pôs Senhor, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, nós falamos na mensagem, a última, a 16, de que infelizmente, irmãos João Batista, que começou muito bem, fez um belo trabalho como precursor do nosso Senhor Jesus, ele realmente deixou todo o conforto do templo no serviço sacerdotal, ele foi criado no deserto e ele foi comer de gafanhotos e de mel silvestre, vestido de pelos de camelo, e ali clamava no deserto, arrependei-vos porque está próximo ao reino dos céus. E ele fez um belo trabalho porque ele era cheio de espírito desde o ventre materno. O Espírito o guiava em todos os seus passos e o Espírito lhe dava muito poder. Isso está... Podemos dar uma olhadinha rápida em Lucas, não é? Lucas 1. Senhor Jesus. Lucas 1, versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa era a sua responsabilidade, por isso ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberia isso, pois eu sou velho, mas moeta... Aí o anjo disse que Zacarias, sua mulher, ia ter um filho, aí veio João Batista, certo? Ó Senhor Jesus, deixe-me ver aqui, ó. Também... Bom, acho que não vou gastar mais tempo nisso. Importante, irmãos, que João Batista foi muito útil para introduzir, porque ele era poderoso naquilo que ele fazia, o Espírito era com ele, e até que ele apresentou Jesus no dia do batismo de Jesus, ele testemunhou a descida do Espírito Santo como pomba sobre Jesus, e em outros livros do Evangelho falam que abriu o céu e uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso. E ele testificou, né, aqui em João capítulo 1, que este é verdadeiramente o filho de Deus. Só que, infelizmente, eu não vou voltar a toda aquela mensagem falando na semana passada, ele não terminou com o seu trabalho, o seu ministério, que já havia encerrado, já havia encerrado, ele já fez o que devia fazer, mas ele, por causa da estrutura que ele adquiriu, um grupo de seguidores e discípulos, a popularidade que ele tinha no meio dos judeus, o nome, o autoconceito que ele tinha ali entre o povo, isso fez com que, irmãos, atiçasse a ambição natural do homem, irmãos, infelizmente o homem tem isso dentro de si, e ele não quis parar o seu ministério, e Deus teve de o parar. Então, ele estava competindo com o nosso Senhor Jesus, não é isso? Não era isso, não. No capítulo 3, vamos lá, capítulo 3, versículo 22, Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com ele e batizava, Jesus batizava na Judéia. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Aí no versículo 26, E foram ter com João, ele disse, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos desçam ao encontro. Quer dizer, é uma concorrência, uma competição totalmente desnecessária. João Batista deveria parar. Agora é a hora de Jesus entrar em cena. O que Jesus tinha que fazer, Jesus precisava gerar a igreja, gerar sua noiva. E nesse trabalho, João Batista não tem mais nada que fazer. João Batista deveria encerrar sua carreira e seguir o nosso Senhor Jesus. No entanto, estava competindo com Jesus em batizar quem batizava mais. Por isso, irmãos, que agora chegamos no capítulo 4, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Irmãos, quando Jesus soube que essa notícia dessa competição, dessa concorrência entre Jesus e seus discípulos batizando e também João Batista batizando, virou uma concorrência e isso se tornou notícia entre corrente na região, irmão Jesus ficou preocupado, porque Jesus não veio para competir com João Batista, certo ou não? Jesus não veio para competir com João Batista para ver quem batizava mais. Então, Jesus achou por bem se retirar. Já que João Batista não se retirou, então, Jesus achou por bem se retirar. Os irmãos entenderam? Então, aqui dizem, deixou Judéia retirando-se outra vez para Galiléia. Eu já disse na mensagem passada que Judéia era uma região nobre, era uma região que, onde estava Jerusalém Jerusalém. E Jerusalém, ela era o centro do povo judeu, centro religioso e centro político. E Galiléia, irmãos, a Galiléia era uma região desprezada. Galiléia, irmãos, existem muitos moradores em torno, ali na região da Galiléia, por causa do Mar da Galiléia. Mar da Galiléia era um mar grande, onde havia peixes e muitos viviam. A sobrevivência deles dependia da pesca, da pesca ali no Mar da Galiléia. Então, os galileus são geralmente simples, pescadores, são pessoas mais humildes. Então, a Galiléia era desprezada e Judéia era lugar honrado. Então, Jesus, ele decidiu, ele decidiu se retirar para a Galiléia. Só que da Judéia para chegar a Galiléia que está bem mais ao norte, precisava passar por Samaria. Estão me entendendo? Então, ele tinha que cruzar Samaria. Então, era Judéia, Samaria e Galiléia. Judéia, Samaria e Galiléia. Por isso, para voltar para a Galiléia, ele tinha que atravessar Samaria. Tá? Tá?